Música Música Te me levará e te convidá Música Te me levará e te convidá Então é que vem, então é que vem Oh, 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 oh Abre seu mar Música 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 A minha luz na alma é Tua presença Eu deixo o corpo, o corpo, o corpo A minha vida é você, eu canto Eu deixo o corpo, o corpo, o corpo, o corpo A minha vida é você, eu canto Eu deixo o corpo, o corpo, o corpo, o corpo Eu deixo a ser no pé, eu vou cantar Vou me matar Water, 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 Water,ave A68 higiene a líneas. No ar olá, no ar,根, se eu amo. Escalante, por amar ou não sou 접antado até pensar. No ar olá, no ar olá, no ar. CIDADE NO BRASIL Tchau. A águia se tocará E eu cantarei Um ano e dançando Em tua presença Sentei